José Carlos Araújo Alô, cheguei, boa tarde amigos, boa tarde Daniel, boa tarde Liane Hoje aqui no SBT Sport Rio, a gente vai receber o Carlos Vilela Ele é mais conhecido como Homem Peruca do Vasco da Gama Essa peruca aí que você já conhece, aparece na televisão, aparece nas fotos de jornais Seja bem-vindo Carlos O prazer é meu garotinho Como é que surgiu essa ideia da peruca, cara? Então, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje Nesse programa que é maravilhoso E por estar ao lado de pessoas, de ícones do futebol brasileiro Aqui na minha esquerda não poderia ser diferente, né? O Gerson, canhotinha de ouro E aqui do meu lado direito, a Fernandinha Eu sou fã dessa menina Pode chamar de menina, né? Pode, eu adoro Acompanho o trabalho dela lá na rádio E queria te contar uma novidade, não sei se você sabe A Fernandinha, ela me deixou muito triste uma vez Porque ela bateu um lateral aí que eu não gostei muito Foi contra o Vasco Se passar esse lance em replay, vocês vão ver Porque o lance foi tão rápido que as pessoas não repararam Mas foi a primeira vez que uma gandula deu uma assistência para um artilheiro Pois é, mas foi ela que bateu esse lateral Eu tenho certeza que se passar o replay em câmera lenta o pessoal vai saber disso Mas conta como é que surgiu a peruca Vamos lá E a ideia da peruca surgiu, né? Na verdade o produto foi lançado pelo marketing do Vasco no ano de 2009 E aí eu comprei a peruca para presentear meu filho Que era fã do Carlos Alberto A peruca é por causa do Carlos Alberto Ah, que legal E aí comprei antes do jogo, em São Januário E para não ficar com ela na mão Resolvi colocá-la na cabeça Aí já viu Aí já viu Olha lá, olha lá E para minha surpresa O Vasco fez um gol E eu apareci na televisão Quando eu cheguei em casa Eu não sei se vocês se recordam Ainda era o Orkut Não existia nem o Facebook ainda E a galera estava naquelas comunidades Falando assim Pô, quem viu o homem de peruca que apareceu O pessoal gostou, né? Aí ficou o homem de peruca O homem de peruca Surgiu o homem de peruca Muito bem A gente vai conversar sobre a atuação do Carlos Villela O homem de peruca do Vasco da Gama Nas redes sociais também Fernandinha Maia, qual é o teu destaque? Boa tarde, Zé Boa tarde a todos Eu acho engraçado Porque a gente só vê ele sorrindo na televisão, né? A gente escuta a voz dele Isso é muito curioso Ele vai contar algumas curiosidades E a gente vai contar para vocês O movimento do mercado Será que o Luan vem para o Flamengo? O que está acontecendo por aí? A gente vai conversar Participe através do nosso Twitter Arroba SBTR Eu estou esperando vocês E você vai fazendo pergunta aqui para a galera E principalmente para o Carlos Villela Canhotinha Gerson Sou eu Qual é o teu destaque de hoje? Luan Vem para o futebol carioca Ponto Luan do Grêmio Pois é, ponto Tem do Atlético Mineiro Que Luan Luan do Atlético Esse Baixolinha É danado É Ou Luan do Grêmio Que é Um Bom jogador Esse que está aí Você prefere o do Atlético vir para o Rio? Mil vezes É mesmo? Porque esse É um ganso Atual Olha Tá no noticiário Pura sinceridade Tá nas folhas Olha aqui Depois de 5 anos O Martins Silva Eu quero ouvir o Carlos Villela O homem peruca do Vasco Encerrou a carreira No Vasco Encerrou a passagem pelo Vasco Ele vai fazer exames médicos Para assinar contrato de 3 temporadas Com o Libertar De assunção Trocou o Vasco Pelo Libertar Ele está descendo de De posto? Com certeza está Porque o Vasco É uma vitrine para o futebol mundial E com todo o respeito Ao Libertar Ao Clube Libertar É O Vasco é muito maior E melhor do que o Libertar E eu gostava muito do Martins Silva Gosto do goleiro E acho que todo goleiro Passa por um processo Para um período de irregularidade E não foi diferente com o Martins Silva Mas na maioria das vezes Que ele foi acionado Ele fez um bom trabalho É um baita goleiro É um goleiro de seleção Goleiro que já disputou Uma Copa do Mundo Então eu fico muito triste Com a saída do Martins Silva do Vasco Agora Todo mundo está acompanhando Tem um programa de rádio Programa Caldeirão Vascaíno Conta essa história Você é comentarista Você é narrador O que você faz nesse Caldeirão? Então lá no Caldeirão A gente faz um pouquinho de tudo O Caldeirão surgiu Através de um convite Do meu amigo José Fernando Está na internet Ou está na Rádio Livre agora? Está na Rádio Livre E é veiculado também Através do Facebook Na internet Onde as pessoas Podem acompanhar ao vivo E o José Fernando Zinho Zinho Estou no garotinho O Zinho me convidou Para fazer parte da equipe Do Caldeirão Vascaíno E é um programa Onde a gente fala Exclusivamente do Vasco É um programa de rádio Voltado somente Para torcedores vascaínos É claro que torcedores Flamengo não tem nem estádio Quem dirá programa de rádio De vez em quando Parece lá o torcedor Querendo acompanhar O Caldeirão Vascaíno Fernandinho Acompanha sempre o Homem Peruca? Eu adoro Eu sigo ele nas redes sociais Acho que é o teu Instagram Arroba Homem Underline Peruca Com I Então Eu sigo ele lá E eu fico sempre impressionada Eu queria saber Como você sabe Qual é a câmera Que vai filmar na hora do gol Que você sempre aparece Na hora do gol Não é possível Eu fico impressionada com isso Como é que você sabe? É a câmera na verdade Que faz aquelas imagens Onde o peruca aparece É a câmera que fica destinada Ali a fazer o impedimento A linha do impedimento E é ela que na hora do gol Vira ali para a torcida E acaba realmente Focalizando o Homem Peruca Mas quando o Vasco Faz mais gol Ele aparece mais Pois é Esse ano Você não apareceu tanto É verdade Verdade Esse ano foi muito conturbado Para a torcida do Vasco Iniciou mal Está terminando mal O Vasco está se limitando A entrar no Campeonato Brasileiro Para disputar somente E unicamente A permanência na Série A É triste Para um clube Que tem a história Da grandeza do Vasco E infelizmente O peruca não apareceu muito Porque o Vasco Não fez muitos gols Ô Gerson Não teve Não tinha Para aparecer Nem impedimento teve O ataque do Vasco Não teve não Mas olha aqui É o tipo do torcedor Que faz a festa do futebol É do bem Não vai lá para brigar É ou não é, Carriota? Exatamente Esse tipo de torcedor É que vale Para o clube Não aquele que vai lá Para querer tumultuar Quebrar tudo Quebrar tudo Bater em todo mundo Esse tipo de torcedor Vale a pena A imprensa bancar E você faz parte De torcida organizada? Não Não faço parte De torcida organizada E eu fico muito feliz Que a imagem do peruca Está associada Aquele momento Que é a ápice do futebol Que é o da comemoração Da alegria Da irreverência Do gol Mas tem uma virtude aí No futebol Quem se posiciona melhor Lega uma vantagem E ele no estádio também Ele sabe se posicionar melhor É Não é, Fernanda? Ele escolhe a câmera Como eu falei aqui A câmera do gol E aí na hora do gol A gente já sabe Que vai aparecer o homem peruca Ah, o gol do Vasco É o homem peruca Que vai aparecer E eu sempre falo aqui Quando a gente recebe Esses personagens do futebol Como eu sou apaixonada por isso Porque isso me lembra O velho Maracanã Claro que a casa da eleição Januário O Vasco tem sua casa Feita por sua torcida Mas a gente lembra Aquele velho Maracanã Que não existe mais Mas que era tão gostoso Num domingo de sol A gente ir lá O ingresso era baratinho Todo mundo se abraçava E era tudo na paz E você foi lá Muitas vezes É ruim, hein? E olha Eu sou da época ainda Eu sou a última geração Que eu ia Sem ser Jogos do Botafogo Para assistir jogadores Que eu era fã Inclusive o Romário Fui em muitos jogos Do Flamengo Do Fluminense Para ver o Romário jogar Garotinha Agora deixa eu contar Rapidinho para você Uma novidade Que acho que você não sabe A Fernandinha Ela me proporcionou Aquele momento de tristeza Mas está se redimindo agora Porque acabou de trazer ao mundo Uma menina linda Que se chama Roberta Que está aí Veio para somar A torcida vascaína Porque o Júnior Marido dela Já me confidenciou Que a escolha do nome Passou aí Por um grande ídolo Da história do Vasco Que se chama Roberto de Romário Mentira Primeiro que eu tenho Um Roberto lá em general Que se chama Roberto Miranda Tá gente E segundo que não foi Por conta do Roberto de Namente Ele merece Porque é um grande craque Mas não foi por conta dele Tá E minha filha Botafogo Só para contar Deu Zebra Deu Zebra Deu Zebra Na primeira semifinal Do Mundial de Clubes Depois do empate No tempo normal E na prorrogação 2x2 O Alain Derrotou o River Plate Nos pênaltis Por 5x4 Se classificou para decisão O adversário Saiu hoje à tarde A final do confronto Vai ser entre Cachima Antlers Do Japão E o Real Madrid Será que dá Zebra De novo Vamos ver Tomara né Esse segundo gol Foi feito pelo brasileiro Joga nesse time aí De repente Já imaginou Essa final O time do Zico né Ele é diretor De futebol E contra esse que ganhou Do Do River Do River Agora Estou aqui com o Real Madrid Não acredito Que o Real Madrid Jogue Como jogou Esse time E o outro detalhe O último pênalti O cara Tinha o que dizer pra ele Olha aqui Isso aqui é profissional Nós vivemos disso Você não pode bater um pênalti Dessa maneira Que você perca o pênalti Tudo bem Mas bate direito Ele empurrou a bola O goleiro já estava assim Caído lá Virou herói Brincadeira Olha aqui no Twitter Tem pergunta aqui Pro Surtado Peruca O que você acha Sobre a contratação Do Bruno César E como Projeta 2019 Pro Vasco Então Surtado Eu acho que O jogador Bruno César Ele tem algumas qualidades Que faltaram E alguns jogadores Que jogam no meio de campo Do Vasco Principalmente Nesse segundo Semestre do ano Que foi quando o Vasco Conseguiu trazer Um grande jogador Que é o Max Lopes Mas que infelizmente Não tínhamos no elenco Jogadores com a qualidade Para que acionasse Mais facilmente Esse jogador Então eu gosto muito Da contratação Do Bruno César E sobre a expectativa Para o ano de 2019 É que ele comece De uma forma diferente Que começou em 2018 Com aquele processo eleitoral Conturbado E agora acabou a desculpa Para o presidente do Vasco Porque a gente está Muito acostumado Os presidentes ganham A eleição no Vasco E chegam lá Ah, eu não sabia Que era assim Eu não sabia Que o buraco Era tão grande Enfim Campelo já teve um ano Para conhecer a fundo Os problemas do Vasco E agora realmente Tem que trabalhar Ontem tivemos o evento Na Lagoa Uma apresentação Do Vasco Para investidores Foi uma bola dentro Do presidente Agora vamos esperar O começo de 2019 Para ver se realmente Tenhamos um Vasco Diferente dos Vascos Que nós vimos Nos anos anteriores Vamos torcer Para que 2019 Seja um ano muito melhor Para a torcida do Vasco Porque a gente está precisando É um time diferenciado Um clube diferenciado Fazendo um ano Da eleição A eleição ainda não acabou Não é, Fernanda? Não acabou E o último triênio Já foi um triênio complicado Que foi o último triênio De Orico Não foi um triênio tranquilo Com questões Muitas brigas eleitorais Nas arquibancadas Quem frequenta São Januário Com a Moama e Perico Sabe que isso acontece Eu tenho um marido em casa Que frequenta E sempre me conta Coisas que acontecem Na arquibancada Sempre por problemas políticos Então a gente teve um triênio Já assim E agora um ano Já do Campelo Continua Eu acredito que vai fechar Esse triênio E vai continuar Infelizmente Eu não sei o que precisa mudar Talvez um pouquinho De como é essa eleição Indireta no Vasco Isso mudando Isso pode ser que melhore Mas vai ser com o tempo Infelizmente Carlos Vilela Ela é empresário É o Homem Peruca Do Vasco Tem comércio Em Copacabana Vende as suas malinhas Lá Santa Clara Santa Clara Esquina com Domingos Ferreira Ele carrega essas malas Todas Durante o ano No estádio Depois vai lá vender E tem também um CD Você gravou CD Rapaz Eu não garotinho Mas olha Eu tenho um presente aqui Para poder te entregar Primeiro torcedor do futuro Seu Filho de uma famosa Cantora brasileira Filho da Ellen de Lima Rodrigo Almeida Quando soube Que eu viria ao seu programa Correu Para me entregar Esse CD Para que eu pudesse Te presentear Eu agradeço Rodrigo Almeida Grande cantor Filho do Valentim E da Ellen de Lima E que também fez Muito sucesso Na Espanha Hoje vivendo em Portugal Ele lá é conhecido Como o Moreno É o Moreno Rápido intervalo A gente volta já já Com o Homem Peruca do Vasco Carlos Vilela O Homem Peruca do Vasco Eu quero saber o seguinte Porque o Vasco É o único time Que quando está jogando mal A torcida vai E deixa o time jogando pior ainda Pois é Por que isso? Eu sou contra isso Eu acho que o momento de vaiar É após o jogo É geral? Tudo quanto é a torcida? Olha Eu não sei Até porque eu não frequento Os outros estádios Quando outros clubes jogam Mas o Vasco Realmente tem uma cobrança Muito grande Eu acredito também Que isso se deva O Vasco viveu Uma década de 90 Maravilhosa O Vasco conquistou Muitos títulos E vamos dizer assim Que mal acostumou O seu torcedor Eu particularmente Escutei muitos jogos do Vasco Principalmente na década de 90 Quando a TV fechada Não era tão forte Fico muito feliz Porque esses momentos Foram me trazidos Pela sua voz Mas é Então o torcedor do Vasco É mal acostumado E o torcedor do Vasco Está muito carente De conquistas e de títulos Então eu acho que existe Uma cobrança excessiva Por parte do torcedor Com esses jogadores Mas se é uma coisa Que eu admiro O Gerson e a Fernandinha Sabem disso É a disposição do torcedor argentino O time está perdendo Às vezes Estão cantando Estão incentivando Isso faz um time reagir É ou não é, Fernando? Até porque eu sempre falo por aqui De 100% dos jogadores 90% deles Quando são vaiados Durante o jogo Eles murcham 10% aumentam O seu nível de competitividade Vão lá Dão uma volta por cima O Fabrício foi um deles Mas é o mínimo São pouquinhos A maioria fica com aquela cara Que eu não vou falar aqui Que é feio E não faz mais nada do jogo Então só atrapalha Se você está lá para apoiar Você só piora a situação Mas é incrível Que a torcida do Vasco Não deixa de comparecer Não pode vaiados Quero cumprimentar Bárbara Coelho Torcedora do Fluminense Apresentadora da Globo Que está de aniversário hoje Parabéns Bárbara Qual é o destaque final Da Fernanda Maia? Será que ele vem? O Flamengo sondou o Luan Lá do Grêmio 18 milhões de euros Será que vale a pena? Eu acho que é muita grana E não vem não Mas está sondando Amanhã a gente volta Qual é o toque final do Canhotinha? É nisso aí O Luan é um bom jogador Mas é um ganso Tecnicamente bom Mas é assim O outro baixolinha não Do Atlético não Esse é elétrico É goleador Bom jogador toda a vida Vamos ver Onde o Flamengo vai bancar Carlos Vilela Que você dê muita alegria O Vasco te transmita Essa alegria E o Caldeirão Vascaíno Brilhe mais ainda No ano que vem Obrigado pela presença Eu é que agradeço Por esse convite Seu de estar aqui hoje Ao seu lado Ao lado da Fernandinha Ao lado do Gerson E vamos aí Torcida Vascaína Apoiar esse clube Até o final Independente de quem lá esteja Pra que o Vasco Realmente possa ser Aquele Vasco Que a gente conheceu lá atrás E que possa voltar aí A esse período de conquistas Pra ficar no clima Gerson balança a rede E o homem em peruca Faz aquela cara no gol Vamos lá O Luan Não é o Paquetá Vai Valeu Até amanhã